Prepare o YouTube. Thiago Namastê na sua casa, convivência inacreditável. Hoje a gente vai fazer uma vivência, passando pelos chakras, usando cores, mantras, cristais, de uma forma onde você possa sentir seu campo vibracional sendo desobstruído, e harmonizado. Durante a prática apenas observe as suas sensações, sentimentos, emoções, pensamentos, bem suavemente. Sejam as sensações agradáveis ou desagradáveis, apenas deixe que elas estejam aí, descomprimindo processos psíquicos, emocionais, etc. Então inspira, expira internamente com uma permissão para que esse processo possa ocorrer de uma maneira bastante saudável e divina. Consciência na região dos seus pés, entre os tornozelos, uma cor vermelha escura. Um vermelho, um vermelho que pode ser mais intenso ou menos intenso, cor de terra, terra vermelha. Inspira. Inspira. Respira. Respira. Deixe que a presença dessa vibração vermelha atue nessa região. Caso esteja usando um cristal também, não expressa o tom do vermelho, tudo bem. Inspira, respira e durante a prática do mantra apenas escute desde que o seu sistema possa absorver essas vibrações. Lem, 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 lem. Lem, 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 lem. Lem, lem, lem. Lem, lem, lem. Lem, 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 lem. Lem, lem. Lem, lem, lem. Lem, lem, lem. Lem, lem. Lem, lem. Lem, lem, lem. 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 Inspira. Inspira. Consciência da região. Consciência da região. Entre os seus pés. Da base da coluna. Até a sola dos seus pés. Qualquer sensação, sentimento, emoção ou pensamento. Deixa ela aparecer, se manifestar e passar. Uma sensação suave de segurança e firmeza. Brotando em uma cor avermelhada na região abaixo do cóccix. Na terra sola dos seus pés. Som. 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 se morra para a região abaixo do umbigo. Uma vibração alaranjada, mais ou menos intensa, de acordo com o que te parece confortável. Caso você esteja usando um cristal alaranjado nessa região, que ele possa canalizar essa frequência para dentro do seu sistema, com muita sabedoria. Som Ham Som Vam 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 Tome a consciência A região abaixo do seu umbigo Uns três, quatro dedos abaixo do seu umbigo Observe-se alguma sensação Sentimento Pensamento, emoção Reverberando nessa Uma cor alaranjada Banhando Essa região Com contentamento e satisfação Sensações agradáveis ou desagradáveis Pelas dias que estejam aí A-R-I-Y-A-M A-R-I-Y-A-M Som Ham Som Ham A-R-I-A-M 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 Inspira, expira, deixa que a consciência se mova para a região do plexo solar, acima do umbigo, uns dois, três dedos, uma vibração amarelada, se estiver usando um cristal nessa região, deixa que essa vibração amarelada se expresse através do canal do cristal, e que a inteligência dessa matéria permita que o plano flutua e circule de maneira mais desconfortável na região. Rá, 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 Rá. Rá, 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 Rá. Rá, 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 Rá. Rá, Rá, Rá. Rá, 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 Rá. 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 Rá, Rá. Rá, Rá, Rá. Rá, Rá. Rá, Rá, Rá. Rá, Rá. Rá, 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 Rá. Observe a região, três dedos acima do umbigo. Sensações, emoções, sentimentos, pensamentos. Venha o que vier, apenas deixe que venha e deixe que vá. Agradáveis ou desagradáveis, apenas observe e deixe passar. Uma vibração amarela. Banhando a região ao redor de três dedos acima do umbigo. Veja o abdômen com autoestima e confiança. Agradáveis ou desagradáveis. Respira. 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 Consciência. Consciência. Na região cardíaca. Inspira. Respira. Uma vibração esverdeada, esmeralda. No centro do seu tórax. Caso você esteja usando algum cristal dessa cor. Deixe que essa vibração seja canalizada por esse instrumento poderoso de harmonização energética. Respira. 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 Amém. 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 Yam, 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 Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, 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 Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam. Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam. Respira, respira Tome consciência Vai regiando o centro do seu tórax Emoções Sentimentos Pensamentos Sensações No centro do tórax Sol Confortáveis Ou desconfortáveis Desde que estejam Desde que passam Inspira Respira 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 uma vibração esverdeada banhando a região coronária com um sentimento afetivo profundo ari aum Mais uma vez, respira, respira, respira. Deixando a consciência se mover para a região da garganta, uma vibração azulada, oceânica, pacífica. E espi... 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 Consciência na região da garganta, sentimentos, sensações, pensamentos, emoções, boas ou ruins. Apenas observe, deixe ir e deixe passar. Uma frequência isolada. Banhando essa região com pertencimento e comunhão. Apenas. 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 Ksham 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 Tchau 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 Espera Espera Pensamentos Sensações Emoções Sentimentos Sentimentos A região do centro da testa Observe Agradável ou desagradável Apenas deixe que venha E deixe que vá Tchau 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 Uma frequência prateada, translúcida, no topo e acima do topo da cabeça. Se tiver um cristal mais translúcido, atrás, acima da cabeça, convide essa frequência a ser incorporada no seu sistema de uma maneira graciosa e profunda. Aum. 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 Uma divina frequência Dourada e prateada Reluzindo Por todo o seu corpo Sol Am 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 Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe. 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 Inspira, respira e deixe que sua consciência retorne ao seu corpo físico. Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe. Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe. Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe. Do topo da cabeça para baixo. Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe. Inspira, respira e deixe que seu corpo relaxe.